Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje trouxe gente uma receita muito fácil para você estar fazendo um almoço rápido, prático, para você estar fazendo aí o seu dia a dia porque vai poucos ingredientes e vale super a pena vocês estarem conferindo aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão gostar pessoal, então sem mais conversa vamos começar a nossa receitinha para começar a nossa receita, aqui na panela vamos colocar 4 colheres de sopa de óleo meia cebola picada vamos deixar dar uma refogada vamos acrescentar aqui junto com a cebola, 4 dentes de alho picado vamos dar uma leve refogada também depois de dar uma refogada nós vamos colocar um peito de frango cozido e bem picadinho, tá? Desfiado, bem desfiado vamos dar uma mexida né vamos acrescentar orégano a gosto tempero baiano a gosto esse tempero baiano vocês encontram em mercado, em feira, em amazém, é bem fácil de encontrar vamos colocar 2 colheres de chá de sal, se for preciso, se for necessário a gente coloca mais uma colher de chá de açafrão um tomate picado meio pimentão picado eu estou usando o pimentão amarelo, tá? salsinha a gosto, picada e cebolinha picada a gosto vamos mexer novamente agora pessoal nós vamos acrescentar aqui 2 xírica de chá de arroz e minhas xíricas são de 240 ml vamos deixar dar uma refogadinha aqui, ó sempre mexendo, tá? para não queimar embaixo, né? deixei dar uma boa refogada agora vamos acrescentar 5 xíricas de chá de água fervendo e minha xírica é de 240 ml se for necessário a gente acrescenta mais um pouco, tá bom? enquanto vai cozinhando o nosso arroz a gente vai colocar mais um pouco de água para esquentar se for necessário eu acrescento mais e falo para vocês, tá bom? vamos conferir o sal para mim tá bom o sal porque eu gosto de bem leve agora vamos tampar e deixar cozinhar bom pessoal, o nosso arroz já está pronto olha só que arroz bonito, tá vendo? já secou bem tá vendo pessoal? as 5 xíricas foi o suficiente para cozinhar mas se vocês gostam de mais molinho vocês podem estar acrescentando mais um pouquinho, tá? mas isso aqui foi o suficiente então vamos desligar o fogo e transferir para a travessa, né? vamos lá eita gente, aqui tá quentinho pra não queimar a mãozinha, né? tem que cuidar pra não queimar vamos pegar aqui com o pano pra transferir pra travessa vamos transferir, né pessoal? aqui pra travessa, né? vai ficar mais bonito pra gente servir na mesa, né? mais elegante o cheirinho, gente tá de dar água na boca tá dando fome olha só que belezura, hein? é um almoço pra ninguém colocar defeito, né pessoal? almoço perfeito rápido e fica maravilhoso, né? vamos dar espalhadinha assim, ó com um garfo um almoço maravilhoso, né? simples, mas gostoso então vamos pegar um pouquinho dessa delícia bom pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje esse arroz com frango desfiado vale super a pena, né pessoal? ficou com água na boca? então corre lá e faça essa receitinha que será o maior sucesso mega beijo fique com Deus e até a próxima tchau! tchau!